Vou perguntar aqui para o menino, ó, tá, com a dupla cena na mão, se você fosse sorteado na Mega, 37 milhões, o que você faria? Olha, eu ia fazer uma coisa muito importante para o Brasil, é financiar, ajudar na campanha do Lula, né, e de todas as candidaturas de esquerda para varrer essa direita horrível que está no poder. Eita menino, obrigada.